Terra sem lei Terra sem lei Disse, meu vejo a terra Seu chão é um palco da fome e da guerra E o mundo em total, degradação Quanta destruição, tanta corrupção E meu povo pagando pra ver O povo pagando pra ver Toda essa sujeira Diante de nossas faces De mãos atadas Não fazemos nada O povo sucumbe perante o mal Chega de tanta mentira e maquinação Nossa grande nação já não aguenta mais Tanta opressão Tanta opressão Toda essa sujeira Diante de nossas faces De mãos atadas Não fazemos nada Não fazemos nada O povo sucumbe perante o mal Chega de tanta mentira e maquinação Nossa grande nação já não aguenta mais Tanta opressão Tanta opressão Tanta opressão Tia, 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 tia Nessa terra sem lei Terra sem lei Tanta opressão Nessa terra sem lei Terra sem lei Nessa terra sem lei Ai, eu não, já falei Nessa terra sem lei Bandido rico é rei Nessa terra sem lei Terra sem lei Nessa 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 terra sem lei